O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Ele quis ir para Roraima trabalhar com os índios. Acabou mais perto, participando de projetos sociais no bairro do Boquerão, aqui em Curitiba. Naquela época, década de 70, Silvio Miranda era aluno de medicina da UFPR. Formado, decidiu morar no bairro e trabalhar no posto de saúde de lá. Hoje, muitos anos depois, é uma referência para vizinhos e pacientes. O médico Silvio Miranda é o convidado do Persona de hoje. Silvio, seja bem-vindo. Obrigado. Silvio, é curitibano? Sou de Curitiba. Nascido lá nas Mercês. Nas Mercês. Sim. Passou a infância por aqui, morou fora? Toda a infância, eu sempre morei em Curitiba. Então, passei a infância nas Mercês. E só na década de 70 e 79, mais precisamente, que fui para o Boquerão. E essa infância nas Mercês, como é que foi? Quais são as memórias? É interessante essa questão de memórias, sabe? Eu me lembro, assim, eu tenho minha memória muito fraca para a minha infância. Eu lembro dos 12, 13 anos para adiante, assim, sabe? Foi uma infância muito feliz, assim. Minha família, família mais de origem alemã, então, aqueles encontros semanais na casa da avó, na casa da tia, com os primos, brigando de futebol, lembrando de coisas, assim, mais desse tipo, nenhuma coisa muito marcante. Sempre estudei no Colégio Medianeira, aqui em Curitiba, dos jesuítas. Então, eu estudei a vida toda lá e que isso foi marcante na minha vida também como estudante, como criança e adolescente. Marcante por quê? Por conta também da... Eu acho que da formação, eu não posso negar da minha formação religiosa, talvez também, porque no colégio eu nunca pensei em ser padre nem nada, mas talvez aquela... Já começou uma semente de um trabalho mais social, um trabalho mais de dedicação à sociedade, um trabalho nesse sentido que eu acabo fazendo até hoje. Acho que aquilo já deve ter marcado a minha vocação, vamos dizer assim, né? Mas em termos de grupo familiar e grupo de amizade, eu acho que o Medianeira, depois as Mercês também, e uma coisa que foi marcante para mim até hoje, eu acho, por conta da minha profissão de novo, é aos 13 anos a participação no grupo de jovens lá da paróquia das Mercês, dos Capuchinhos. Porque ali eu fiz o trabalho, participando de grupo de jovens, que a gente começou a ideia de fazer um trabalho missionário com os índios. que daí veio essa ideia de fazer um trabalho com os mais pobres, de uma mudança social. Nós estamos na década de 70, que é uma época da ditadura militar ainda, e que a gente sempre pensava em mudar a sociedade. O jovem tem aquela ideia de que ele vai mudar tudo, né? Vou mudar o mundo. Vou mudar o mundo. Ainda bem que o jovem é assim, né? Sim. É por isso que o mundo melhora. Então eu acho que isso foi marcante na minha vida. E daí, você já pensava em fazer medicina nessa época do trabalho social? A minha primeira vestibular foi veterinária. Porque no Colégio Medianeira eu sentia que a minha área era mais biológica. Não ia para as ciências exatas, um pouco nas humanas, mas mais área biológica. Gostava da biologia. E então, meus dois irmãos fizeram agronomia, na Federal também. Eu pensei, bom, vou fazer veterinária, os dois agrônomos, fica tudo em casa, né? Aquela coisa da família, assim. E eu pensava assim também, se eu for veterinário e morrer uma vaca, não tem tanto problema como se morrer uma pessoa, né? Então vou fazer veterinária. Mas, pelo destino das coisas, eu não passei no vestibular veterinária. Aí, os outros anos eu fiz medicina e acabei passando. Não sei até por que eu mudei. Não me lembro, assim, por que eu, em vez de fazer veterinária, eu fiz medicina. E passei medicina e daí na faculdade eu vi que era a minha vocação mesmo. E essa coisa do trabalho social, isso veio antes do vestibular? Antes. E aí você levou isso para dentro do curso? Sim. Porque desde os 13, 14 anos, esse trabalho... Eu posso dizer que eu tenho algumas coisas na minha vida que sempre... Perguntas que eu digo que me influenciaram. São três perguntas. Uma, por que existe rico e pobre? Uma coisa que eu nunca entendi. Por que eu nasci numa família de classe média? Essa desigualdade. É, eu nasci numa classe média, uma família rica não era, mas não era pobre, miserável, né? Imaginava as pessoas na favela, muito pobres. Uma coisa que eu nunca entendi bem, por que existe rico e pobre. Segundo, por que existe sofrimento? Morte, sofrimento. E a terceira, a vida após a morte mesmo. Deus, existe Deus, não existe Deus. Eu acho que são três perguntas que depois, não que eu pensei com 13, 14 anos, mas de agora, com mais de 50, eu vejo que essas três perguntas que me conduziram na minha vocação. E você encontrou respostas para elas? Por exemplo, rico e pobre. Eu sou de origem marxista. Hoje, claro, a gente tem muitos questionamentos sobre o marxismo, sobre o pensamento de esquerda, isso é muito discutido, mas isso influenciou bastante. Fiz parte daquele movimento chamado Teologia da Libertação da Igreja, né? Leonardo Boff, Clodovis Boff, Frei Beto, esse pessoal todo, né? Então, isso me influenciou bastante nessa visão questionadora do porquê do acúmulo de riqueza, né? Por que existe rico e pobre. Então, em parte, respondeu a minha pergunta. Segundo, eu acho que o sofrimento é a medicina mesmo. A medicina me ajudou a entender o porquê que é a doença, porquê que as pessoas morrem e o sofrimento. E a questão da existência de Deus, até hoje, eu participo do movimento de igreja. Então, já de criança, eu era coruinha lá nas Mercês, depois grupo de jovens aos 13 anos, depois a ideia de ser missionário, com 18, 19, que eu ia para Roraima, acabei fazendo estágio no Boqueirão, numa comunidade, onde eu estou até hoje participando na comunidade ativamente lá ainda. E como é que foi essa chegada no Boqueirão? Teve um convite ali? Como é que foi? Eu fui fazer um curso de orientação missionária, de como ser missionário com os índios, como trabalhar com os índios lá em Roraima, porque minha irmã e um amigo meu já estavam lá. E a minha intenção era trabalhar com um missionário lá, sendo médico. E eu fui fazer um curso em Caxia do Sul, para ser missionário lá em Roraima. E tinha que fazer um estágio, mas como eu estava na faculdade aqui, não podia ficar fazendo estágio lá em Caxia do Sul. Daí eu perguntei se eu não podia fazer o estágio em Curitiba. Aí eles me indicaram o Boqueirão. Procure a irmã Araújo lá, que era uma irmã vicentina, que fazia um trabalho social lá no Boqueirão, junto com outras irmãs. Procure ela lá e procure se engatar no trabalho, no movimento delas. E eu fui lá em 79, e não tinha posto de saúde ainda, era um trabalho social e de igreja, trabalho de associação de moradores, luta pela água, luta pelo esgoto, luta pela escola, pelas benfeitorias do bairro. E depois conseguimos também o posto de saúde. Então eu fui, na verdade, fui fazer um estágio lá, na verdade. E participou das lutas aí dos moradores. E daí em 81 eles conseguiram um posto de saúde lá com dinheiro da Holanda, não era da prefeitura de Curitiba. Um convênio de igreja, eles conseguiram construir um posto de saúde lá no bairro, com dinheiro da igreja da Holanda. E eles precisavam do médico, e era bem quando eu me formei. Então daí eu fui para Roraima até duas vezes, conhecer, ficar um tempo lá. Mas eu já estava comprometido com o Boqueirão. Daí eu fiquei no posto de saúde onde eu estou até hoje. É o mesmo posto de saúde? É o mesmo posto de saúde. Inclusive depois essa irmã morreu, e o nome do posto é o nome dela, a irmã Tereza Araújo. Que é essa irmã pela qual eu fui no Boqueirão, é o nome do posto de saúde onde eu trabalho hoje. Muitos colegas, alguns dos seus colegas, achavam estranho essa sua... Naquela época de faculdade, o seu interesse pelo social, uma visão diferente do que a gente vê na medicina, em muitos casos na medicina de hoje. Eu acho que eu era o único. Na minha turma eu era o único. Interessante porque na minha turma tinha gente de esquerda, vamos dizer assim, mas era uma militância de esquerda política partidária, vinculados aos partidos, e de uma linha mais de esquerda mesmo. Eu era mais da trilogia da libertação, vamos dizer assim, mais do trabalho de igreja. Mas a gente se combinava bem, a gente se pensava igual, mas a minha prática sempre foi diferente de estar inserido num bairro assim. Inclusive a gente se encontra, às vezes, você está no Boqueirão ainda, porque se for contar de 79 até hoje, são 37 anos, na verdade. Então, eu era no quarto ano de faculdade e já estava lá. E é interessante, por exemplo, eu não era talvez o mais, a gente chama hoje, mais popular da turma, mas eu fui eleito orador da turma, por exemplo. Então, acho que o pessoal reconhecia que o meu compromisso era um compromisso com a medicina social, com a medicina de trabalhar, não me preocupar tanto com a questão financeira da medicina, vamos dizer assim, como profissão, mas como um trabalho social mesmo. Isso ficou bem marcado na minha passagem pela faculdade. E você acabou até na política. Pois é, eu, nessa época da década de 70, depois logo nos 79, 80, 81, foi formado o PT. E as comunidades de base, de igreja, muitas migraram, formaram núcleos do partido nos bairros, né? E eu fiz parte do núcleo do PT do Boqueirão. Então, eles me indicaram, por exemplo, o bairro fez uma pesquisa no bairro, uma votação, uma prévia, vamos dizer, na escola do bairro. Quem que vai ser nosso candidato aqui pelo PT? E eu fui indicado. E eu não queria, eu disse para eles, olha, eu não quero ser candidato, eu acho que eu não tenho jeito para isso. e até disse assim, olha, se eu for candidato, se eu for eleito, eu não vou deixar de ser médico aqui da comunidade. Mas mesmo assim, o pessoal insistiu, fez a votação e foi, eu ganhei para ser candidato do bairro. Daí, fui candidato e fui eleito. Até aquela vez, nunca tinha sido candidato, fui o décimo primeiro mais votado, né? Numa campanha que naquela época, os grandes eleitos eram, como até hoje é, de rádio e televisão, né? Luiz Carlos Martins, Ratinho, que hoje tem a... Ele é dono de televisão. E tantos outros que estão na política até hoje, né? Eram comunicadores. E eu fui o décimo primeiro mais votado. Então, o Rosinha foi o décimo voto mais votado, eu fui o décimo primeiro, e depois o Vaione. Então, nós três fomos os primeiros vereadores do PT. Mas como eu senti que não era a minha vocação, eu fui lá, aguentei ficar quatro anos de vereador, aguentei mesmo. Como é que foram esses quatro anos? Foi muito difícil. Por quê? Foi muito difícil. Por ingenuidade minha, por ingenuidade e por falta de preparo para isso, eu acho até dizer o seguinte, a pessoa, para ser político, vereador, deputado, ele tem que ter vocação para isso. Eu não acho... As pessoas, às vezes, dizem assim, ah, você não aguentou, porque você não é corrupto, porque você não é sem vergonha, e todos são sem vergonha. Não, eu não acho isso. Eu acho que... Só que a pessoa, para ser política, ela tem que ter uma vocação, ela tem que gostar daquilo, e tem que ser aquele jogo de cintura, de saber mexer com isso, que eu não tinha. Hoje, o rolo que o PT está, por exemplo, eu não teria jeito para estar nisso aí. Até entendo o que aconteceu, mas eu não consigo aceitar, e acho que está errado. Você já teria se afastado. Eu já teria me afastado, não teria feito muito o que foi feito, eu não teria feito, porque não vai comer o temperamento. As artimanhas que a política exige, vamos dizer assim... Os acordos que se fazem necessários. Os acordos que se fazem, as alianças, às vezes as estratégias que são necessárias, aquela história dos meios justificar os fins, você tem que utilizar alguns meios para chegar a um fim que é melhor, mas eu acho que o próprio meio pode comprometer o fim, de onde você quer chegar. Então isso, para mim, foi uma regra muito grande, que eu acho que por isso que eu não me adaptei muito na política. Então eu aguentei ficar quatro anos, não quis renunciar, porque até a minha ideia era renunciar ao mandato. Chegou a pensar nisso. Pensei nisso, mas pensei, as pessoas confiaram em mim. Se eu renunciar, eu fugi da luta. Então eu peguei e mantive os quatro anos, aí insistiram bastante para eu ser candidato de novo. Até hoje, me insistem para... Na última eleição, eu queria que fosse vice de prefeito, porque hoje é a Miriam nosso candidato de vice-prefeito. Ela é a vice-prefeita do PT. Ela é vice-prefeita, mas ela é vice-prefeita, mas a aliança meio que se rompeu. Mas eu... Não que eu seria indicado, mas algumas pessoas próximas a mim, não, tem que ser você. Eu não quero mais, não vou ser mais candidato, não é a minha vocação. Você conseguiu conciliar o exercício da medicina ou teve que se afastar? Eu fiquei esses quatro anos trabalhando pelo menos duas horas do posto de saúde, porque no final, quando eu estava quase na época da eleição, começou um boato no bairro de não votar no Silvio porque ele vai sair do posto. E daí eu disse... Você que plantou esse posto? Até, mas depois que eu estava na luta, disse, não, agora temos que eleger, né? Já que fui candidato, eu não vou eleger. Então, daí eu me comprometi duas coisas. Uma, de que o salário que eu ganharia de vereador, eu ficaria só com o que eu ganhava como médico, o resto eu ia doar para o partido, doar para outros movimentos. E outra, que eu não ia sair do posto. Então, eu continuei ficando no período todo, pelo menos duas horas no posto. Ou seja, não se afastou aí do trabalho? Não, não fiquei. E a minha campanha foi assim, de casa em casa, sabe? Fui de casa em casa, dizendo, olha, não queria ser candidato, fui indicado, esses meus compromissos e tal. Então, só ali onde eu moro, na escola, por exemplo, talvez dos 4 mil votos, 3 mil foi ali onde eu moro. Porque todo mundo onde eu moro votou em mim, né? Que são os meus parceiros até hoje, né, Maria? Foi uma experiência importante? Foi, sem dúvida. Acho que é um conhecimento muito grande, experiência política que a gente tem, de vivência. Eu até acho que é melhor ser candidato do que depois ser eleito. Porque o fato... Teve muita cobrança depois. Muita cobrança. E uma coisa que na política é bem verdade, o fato de a gente ser de oposição, e nós éramos só 3 do PT, nada do que a gente aprovava, do que a gente queria de aprovação da Câmara era aprovado. As mudanças que vocês queriam fazer... Nada. Até o próprio secretário de obras no final do mandato disse, eu vou te dizer, já que você não é candidato à eleição, toda vez que vinha um pedido teu aqui, nós não podíamos aprovar. O secretário de obras disse para mim. Eu disse, olha, não podia aprovar porque você era do PT, então não podíamos aprovar. Ao invés de olhar para a população, olhava para o PT. Isso era bem sectário. Infelizmente, continua até hoje. Provavelmente. Eu nem acompanho muito essa área, mas provavelmente acontece isso ainda hoje. No Brasil inteiro, infelizmente. Tá certo. O Persona faz uma rápida pausa e volta já. Fique com a gente. O Persona está de volta hoje recebendo o médico Silvio Miranda. Silvio, e hoje, como é que é esse trabalho lá no Boqueirão? Você é praticamente uma celebridade lá. Todo mundo te conhece. Como que é realizado esse trabalho lá? É muito compensador, sabe? Porque o médico, ele tem a graça, vamos dizer assim, a beleza de fazer o bem para as pessoas. Ele está sempre procurando ajudar as pessoas. Isso a gente recebe muito de volta também. Então, um trabalho que realiza a gente, porque além de fazer o bem para as pessoas, é uma coisa, é uma arte e é uma ciência também. Então, o médico, ele sempre está sendo estimulado a estudar mais, a aprender mais, a aplicar novos conhecimentos, para melhorar a saúde das pessoas. E o contato da medicina primária, que se chama atenção primária saúde, ou atenção primeira saúde, que o médico de família faz, ele tem a facilidade de estar próximo do paciente. Então, os meus pacientes são meus vizinhos, eu os conheço. E pelo fato de estar muito tempo, conheço a vida deles também, conheço a família deles, isso facilita para mim muito o atendimento. O médico de família tem um detalhe também que a gente chama que é a longitudinalidade. O que quer dizer isso? Eu atendo hoje um paciente, e eu penso, olha, pode ser tal coisa, mas se não melhorar, vem amanhã, amanhã eu te atendo de novo. Então, eu não preciso, por exemplo, com um médico, um paciente que vai pela primeira vez conhecer médico, e depois não sabe se o médico vai vê-lo de novo, então ele é obrigado a talvez ser mais, vamos dizer assim, agressivo no tratamento, porque não sabe se vai ver esse paciente de novo, pelo menos é difícil o acesso. Nós, como médico de família, nós temos acessibilidade, então moramos perto da pessoa, qualquer coisa ele vem conversar com a gente, a gente conhece melhor ele, sabe o que vai ser bom para ele, o que não vai ser. Então, eu acho, eu me realizo muito com esse tipo de medicina, eu acho que eu não me adaptaria numa medicina hospitalar, uma medicina de emergência, eu gosto da atenção primária da saúde, do médico de família, que tem esse conhecimento, que tem essa amizade com o paciente. Você é um dos pioneiros do programa Saúde da Família, hein? É, é porque eu estou lá desde estudante de medicina, né? Então, recentemente tivemos um congresso brasileiro de médicos de família, em Natal, e cheguei a uma conclusão que acho que eu sou médico no Brasil, que está há mais tempo no mesmo lugar. Até recebi lá um diploma, porque não tem um outro médico, e tinha médicos de outros países do mundo, também, que tem tradição, médico de família, mas que está há tanto tempo, como eu, 35 anos no mesmo posto de saúde, e eu acho que eu sou o único. Então, isso facilita bastante o atendimento, né? E também, porque os pacientes confiam muito na gente. Então, é bastante frequente o paciente ir no especialista, ir no médico até de convênio, e vai perguntar para mim, essa semana mesmo, foi indicada a cirurgia para um paciente, ele foi lá perguntar para mim se ele fazia a cirurgia ou não, porque ele confia, porque ele... Ele quer ouvir a sua opinião. Ele quer ouvir uma opinião. Às vezes eu atendo ele desde criança, como tem casos, hoje eu atendi uma senhora de 81 anos, que eu era médico da mãe dela, que morreu com 104. Então, e atendo já os bisnetos, até tataranetos dessa família. Então, realmente acaba sendo uma referência no bairro. Então, eu saio lá, todo mundo, oi, tudo bem? Oi, oi, conhece todo mundo, todo mundo lhe conhece. Então, isso facilita bastante. E muita gente bate na sua casa em vários horários? Já foi mais antes. Já foi mais. Quando não tinha UPA, na idade 24 horas, então, realmente, fora do posto, não está aberto, muitas vezes iam lá em casa. Hoje tem a UPA, os pacientes até respeitam. Quando precisam, vão na 24 horas. Mas, ainda tem bastante. Bastante. Porque, acontece a amizade. Eles não são só meus pacientes, são meus amigos. Então, como é que um médico não vai atender um parente, um amigo? Então, a gente acaba atendendo. Eu não acho ruim, não. Porque também não é uma coisa exagerada, sabe? Não é uma coisa assim que me explora. Eu sinto que é, às vezes, que não precisa mesmo. E você está sempre de bicicleta por lá? A maioria das vezes eu vou de bicicleta, porque eu moro perto do posto. Moro três quadros do posto. E as pessoas, a maioria das famílias que eu atendo, moram por ali também. Então, eu vou todo dia de bicicleta para o posto de saúde. Quando chove ou tenho alguma visita mais longe, daí eu vou de carro. Mas, em geral, eu vou de bicicleta. Esse olhar que você tem em relação à medicina, você acha, como que você avalia os estudantes que estão se formando hoje? Eles têm essa preocupação que você tem? Como que você avalia? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, eu acho que é muito importante para todo mundo saber. A principal causa de morte no mundo todo, nos Estados Unidos e no Brasil, são as doenças cardiovasculares, é infarto e derrame. A segunda causa lá e aqui também são os cânceres. A terceira causa de morte no Brasil é suicídio, homicídio, violência do trânsito. E lá nos Estados Unidos é o excesso de medicina. É muito remédio, muito exame, muita cirurgia, muito internamento, muita tecnologia. Isso, além de encarecer a medicina, acaba fazendo mais mal do que bem. Então, nós, a medicina da atenção primária do médico de família, a gente se preocupa em proteger os pacientes da medicina também. Porque às vezes muito remédio, muito exame, acaba deixando as pessoas mais doentes do que elas já estão. E eu vejo que infelizmente muitos alunos são formados pela essa medicina que medicaliza demais, que interna demais, que opera demais, que faz coisas demais às vezes e deixa pessoas mais doentes do que são. Com interesses, às vezes, financeiros, inclusive. volta e meia se tem um escândalo aí de alguém que pôs uma prótese sem precisar, fazer um procedimento sem precisar para ganhar dinheiro. Então, eu acho que os alunos, os estudantes de medicina têm que ter essa preocupação do que está trazendo saúde para as pessoas. Será que a medicina, às vezes, traz mais saúde ou mais doença? Então, eu acho que é uma coisa que me preocupa bastante. Segundo, é que às vezes os estudantes de medicina pensam que eles têm que ir onde tem mais tecnologia. Eles querem ir no hospital, querem ir no... no especialista, porque lá vai ter o aparelho da última geração. E nós falamos que a nossa tecnologia é avançadíssima, mas é uma tecnologia humana. Como saber trabalhar com as pessoas, como conhecer as pessoas, não daria aqui para eu discorrer toda a técnica que nós usamos no relacionamento médico-paciente, de como tratar, de quando ou não tratar, de como usar a medicina baseada em evidência, que é aquela que é mais efetiva. Então, nós temos tecnologia também, mas, infelizmente, as faculdades muitas vezes formam os alunos pensando na tecnologia da máquina e não na tecnologia humana, vamos dizer. Então, eu acho que de um tempo para cá tem se preocupado isso. Por exemplo, tem a nova lei prevê que todos os alunos, acho que a partir de 2018, terão que fazer pelo menos um ano em residência de medicina de família. Nem que ele queira ser neurocirujão, mas ele vai fazer um ano de medicina de família. Vai passar pela experiência do médico de família para ver como é que é a doença no início. Porque o especialista ele só vê a doença quando já tem o diagnóstico. Já chega com o problema consolidado. O cardiologista, por exemplo, ele atende o cirurgião cardíaco, ele atende, não, esse paciente tem uma coronariopatia, eu vou ter que fazer o aponto de safena aqui, ele abre, tira e pronto. Agora, quem fez o diagnóstico anterior, muitas vezes, foi o médico de família. para aquele que foi o primeiro a atender. E nós temos que saber exatamente quando que a doença é grave e encaminhar e tratar e quando que é a doença psicossomática. Até 80%, às vezes 85% dos pacientes que nós atendemos no posto de saúde e na atenção primária são razões psicossociais do que propriamente médicas. Como que é isso? Por exemplo, muitos dos pacientes que tem algum sintoma, dor de cabeça, ou dor no peito. Se você achar que toda dor no peito é infarto, você vai fazer cateterismo em todo mundo. Então, você tem que saber se essa dor é uma dor emocional ou é uma dor de infarto. E o médico de família tem que tomar esse cuidado, porque se ele exagera de achar que tudo é doença grave, ele vai encaminhar todo mundo para o cardiologista, não vai ter vaga para todo mundo e vai fazer muita hiatrogênese, que é isso que estou falando, fazer mais mal do que bem para o paciente. Medicalizar demais, fazer exame demais, fazer muita coisa. Se ele fizer de menos, ele pode deixar passar um infarto. Por exemplo, pensa, não, isso é emocional e tal, e não vou encaminhar, não vou investigar. E é um infarto mesmo. Então, você tem que ter essa sabedoria de saber o que é grave, o que não é grave, o que você precisa encaminhar ou não. Por exemplo, dor de cabeça. Se você encaminhar todo o paciente com dor de cabeça para tomografia, você vai fazer mais mal do que bem. Porque você pode descobrir lá uma manchazinha no cérebro que não tem nada a ver com a dor de cabeça e se submeter esse paciente a mais exames e até complicações depois. Então, você deve tratar conservadoramente, quer dizer, tentar ver a vida dele, porque ele está com dor de cabeça, volta e amanhã se você não melhorar. Mas, ao mesmo tempo, se eu não valorizar direitinho e for um aneurisma, for uma coisa mais grave, o médico do postinho não descobriu que era um tumor na cabeça. Então, você tem que saber a justa medida de não medicalizar e não encaminhar e não investigar todos os pacientes, senão você hiatrogeniza, você faz mais mal do que bem, mas também não deixar passar, a gente chama comer bola, quer dizer, deixar de ver alguma coisa que a gente ia ter visto. Então, essa tecnologia, essa sabedoria, o médico de família tem que treinar bem para saber atender. Então, por exemplo, eu estou 35 anos lá, depois de tantos anos eu penso assim, acho que eu estou certo, porque se eu tivesse feito uma coisa errada eu já tinha me tirado de lá. Então, eu acho que é um bom exemplo que dá para se fazer uma medicina de qualidade, uma medicina sem exagerar nos dois lados, saber agir com sabedoria e atender bem as pessoas. O reconhecimento dos pacientes aí é um combustível para se seguir em frente? Eu acho que é o principal, o principal. Claro, às vezes a pessoa, alguns dizem assim, ah, mas o salário, não? Ultimamente o salário até não pode reclamar, o médico de família tem sido valorizado na medida do possível. dentro do mercado de trabalho não é dos menores salários, não é dos maiores, mas não é dos menores. O médico, talvez se ele quer a intenção dele é ser rico, rico, talvez não seja medicina de família, mas ele é valorizado, eu acho. e esse reconhecimento da população e saber que você está fazendo bem para as pessoas, principalmente dentro daqueles critérios que você acredita, da saúde da pessoa, é altamente recompensador. Certo, o programa vai chegando ao fim, eu quero agradecer a presença do médico Silvio Miranda. Silvio, obrigado pela sua participação aqui, parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço, obrigado. Certo, obrigado também a você pela companhia. Se quiserem entrar em contato com a gente, e-mail e Facebook estão aí na tela. Persona volta na próxima semana. Até lá. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto